E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Simoni expõe fim de namoro por causa de Carla Pérez e escancar a briga entre elas Olha só, eu fui traída mesmo Simoni concedeu uma entrevista ao Papagaio Falante, podcast comandado por Sérgio Malandro e resolveu abrir o jogo sobre a briga com Carla Pérez após traição A contora, que namorou Alexandre Pires nos anos 90 contou que o fim do relacionamento com o pagodeiro acabou acontecendo por causa da dançarina e deu detalhes do clima pesado entre elas na época Questionada por Sérgio Malandro a respeito da treta com Carla Pérez Simoni trouxe à tona suas recordações do passado e escancarou o que aconteceu entre as duas envolvendo Alexandre Pires A cantora contou que foi traída pelo pagodeiro com a dançarina e não escondeu as mágoas que sentiu ao ser trocada É verdade, eu fui traída mesmo Levei chifrão Disparou Simoni como a resposta à pergunta feita por Sérgio Malandro dizendo que a Carla Pérez era o ícone da época A cantora relatou que queria matar a loira após a traição de Alexandre Pires dando maiores detalhes à cantora Recordou que as duas não podiam se encontrar e na época que o clima já estava muito pesado Não podia nem estar no mesmo programa Era caso de família Era um trem de voadora Declarou ela muito nervosa com essa situação Bem, ao expor Carla Pérez que foi o pivô do fim do namoro com Alexandre Pires Simoni fez questão de deixar claro que a briga com a dançarina ficou no passado e que hoje em dia admira muito a mulher que ela se tornou e a família que a loira formou com Xande Olha aí pessoal Mais uma informação aí de última hora Não se esqueça de deixar o seu comentário e também deixar o seu like Eu sou o Washington Lisboa Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal